Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca, vou de quatro no cara No pique do beat, você se joga pra cima da tropa, é disso que tu gosta Pra cima da tropa, é disso que tu gosta, tu é fechinho de fuzil e pistola Ela faz uma centina pica, uma centina pica, uma centina pica Ela faz uma centina pica, uma centina pica Ela faz uma centina pica, uma centina pica Ela faz uma centina pica, uma centina pica Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca, vou de quatro no caralho E o meu nosso filho, tu pro baixo Sentam na centina, sentam na centina, sentam na centina pica No meu nosso filho, tu pro baixo Caralho Sentam na centina, sentam na centina, sentam na pica Entenda na centina, senta na centina, sentam na pica Digitola de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né